Fala galera, beleza aí? Rumor Nova aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Dessa vez aí um vídeo onde já tem vários vazamentos confirmados pra vocês pro ano de 2021 e alguns rumores que prometem balançar aí, sacudir aí a comunidade do PUBG. Tá curioso? Assiste esse vídeo até o final, mas antes disso, peço que você, por favor aí, não se esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante, ajuda muito aqui a divulgar meu trabalho aqui no YouTube, tá? Todo dia aqui nessa batalha, então dá aquela moral, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Se você for novo no canal ou não me conhece, seja muito bem-vindo, se inscreva, porque aqui você vai saber de tudo que acontece no PUBG, informações, dicas, tudo que acontece no mundo do PUBG, no PUBG Corp, aí vocês vão saber aqui pelo meu canal. Então não se esqueça também de se inscrever, ative o sininho das notificações e vamos pro vídeo. Eu já tinha algumas informações sobre essas novidades aqui, algumas delas pelo menos, só que tava um conteúdo muito fraco ainda, precisaria de mais informações pra poder colocar um conteúdo mais robusto, com mais qualidade pra vocês. Já tem aqui bastantes informações, tá? Umas são confirmadas e outras são apenas rumores que possivelmente vão se tornar realidade mais pra frente, tá? Mas lembrando que todas essas informações vão começar a aparecer em 2021. Pelo menos aí no início de 2021, no máximo até fevereiro, vocês já vão começar a ver, né? Essas implementações que o jogo vai propor aí pra gente, certo? Mas vamos lá, vamos começar. O novo preset de roupas está sendo desenvolvido. Vai funcionar basicamente assim. Você vai poder criar cinco conjuntos de roupa, capacete, blusa, luva, e vai poder estar alocando ali no preset 1, 2, 3, 4 e 5. Dentro do próprio lobby, você vai poder escolher a roupa que você vai jogar naquela partida. É uma função bem interessante que a gente vai poder ver, possivelmente aí, no início de 2021. Isso agora, rapaziada, é um rumor que possivelmente Miramar vai ser remasterizada no início também aí, pelo menos no primeiro semestre de 2021, certo? E eles pretendem modificar 85% do mapa. Isso possivelmente aí vai ajudar muito na otimização do game. E eles vão estar aí reformulando praticamente todo o mapa. De 85% a 90% de modificação que o mapa vai sofrer. Lembrando que isso é apenas um rumor, né? Eles não soltaram nenhuma nota oficial. Mas a gente trabalha aqui pelos bastidores, tenta descobrir aí nos fóruns gringos, né? Nas informações aí que ainda não são confirmadas, mas possivelmente isso vai acontecer também, pelo menos no primeiro semestre aí de 2021, a remasterização do Miramar. E eles afirmam que, no vazamento que eu peguei, na fonte que eu peguei, que vai ser a maior remasterização que o PUBG já viu. Vai ser maior que Erangel, vai ser maior que Sunrock e que Vikendi, tá? Então, vamos ver como é que vai sair aí, né? O Miramar pra gente em 2021. Essas informações que eu vou passar pra vocês agora são informações que estão sendo jogadas lá pelos produtores do game, né? Os desenvolvedores e o vazador oficial de informações, que é o PlayerIGN. Quando ele fala alguma coisa, possivelmente é verdade, tá, galera? Então, eles estavam cochichando, comentando sobre o novo mapa que vai substituir o Páramo. Pra quem não sabe, o Páramo, ele não vai ficar pra sempre no game. Ele vai ser removido no fim da nova temporada aí, né? Na temporada 9, ele vai ser removido e possivelmente na temporada 10 ou na temporada 11, nós teremos um novo mapa aí pra estar substituindo esse sistema sazional que eles estão chamando agora, tá? O novo mapa possivelmente será no Alasca, mas eu estava vendo algumas informações aqui e alguns produtores do game, alguns desenvolvedores, estavam falando também em um mapa possivelmente urbano, em uma cidade grande, então com bastante prédios, né? Então, eu sinceramente não sei ao certo, né? Parece que eles estão querendo ali dar uma desviada da informação, mas o próximo mapa que vai substituir aí o mapa sazional Páramo será possivelmente no Alasca ou até mesmo em uma cidade urbana com prédios, pontes e seria bem interessante um PVP ali, o que você acha? E essa é uma informação que realmente está acontecendo, né? Isso é um fato, isso vai ser implementado ao jogo futuramente, que é a customização do TDM. Você, pelo que parece, vai poder customizar, vai poder escolher a sua arma e o que você vai poder usar na customização da mesma. Então, vai ser um ponto bem legal, bem positivo, onde você vai poder treinar com a sua arma favorita, né? Usando os seus Atachmas também favoritos. A implementação vai ser também de um novo veículo blindado, parece até o caveirão do Rio de Janeiro aí, né? Da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, esse veículo. Tem pelo menos ali uma .50 ali em cima, né? Você, pelo que parece, vai tomar dano dele, ele vai te atacar, né? Mas eu não sei se você vai ser atacado pela inteligência artificial, né? Pelo computador ou se você vai poder pegar esse veículo, tá? A gente não tem essa informação ainda. Porém, esse veículo vai ser implementado no PUBG. Mais pra frente eu vou tentar explicar pra vocês e vou tentar aí, né, dar as possibilidades onde esse veículo vai ser implementado. Ele vai ser aí similar, possivelmente, aí ao Luch Truck lá do Sunrock. Temos também aí o helicóptero que vai também ser implementado. É um helicóptero Apache, um helicóptero de guerra. Então você também, possivelmente, vai ter aí a mesma essência do veículo blindado. Porém, agora teremos também aí um helicóptero que possivelmente vai atacar ou, né, de forma aleatória pela inteligência artificial ou você vai poder controlá-lo. Vai ser complicado. Eu estou bem aí ansioso com essa implementação desses dois veículos aqui no PUBG em 2021. E pra mim, o item que realmente me fez pensar e viajar na maionese aqui, né? Ter bastante possibilidades aí, bastante encaixe. E realmente as coisas acabam se encaixando. É a implementação de um novo paraquedas. Você vai poder estar coletando aí, possivelmente, um novo paraquedas pra que você pudesse guardar aí ou, pelo menos, colocar ali nas costas pra caso você necessitasse. E como eu disse pra vocês nesse vídeo, teremos aí um helicóptero implementado. Então eu já começo a pensar que, possivelmente, você vai poder estar controlando o helicóptero agora. E também, né, o Paramount, pra quem não sabe, foi um grande laboratório que a Public Corp fez. Um grande teste, né, que eles fizeram. Aquela implementação daquele helicóptero ali que a gente conseguia destruir e caiu o loot, com certeza tinha alguma coisa que eles estavam já trabalhando pra implementação desse novo helicóptero que eu passei pra vocês hoje no vídeo, tá? A possibilidade de destruição, talvez, né, o controle do helicóptero ali naquela engine do jogo. Alguma possibilidade realmente forte foi feita ali naquela, naquele teste do mapa páramo, né? Principalmente agora, né, vendo tudo isso que tá acontecendo na implementação dos helicópteros, tá? Eu acho um ponto bem positivo também que eles estão fazendo. Inovador, bem interessante. E também, eu com isso, né, eu pensei em uma outra possibilidade. Que realmente o mapa urbano seria a nova pedida do game. Porque quando eu falo mapa urbano, eu falo em mapa, tipo aquele mapa do Battlefield 4 que você tinha a possibilidade aí de subir naqueles arranha-céis gigantescos. E, lógico, pra que você pudesse pular dele, né, pular dos prédios, você teria que pular e puxar um paraquedas. Talvez essa implementação aí, né, essa ideia veio do Battlefield, né, pra aqui pro PUBG e eles vão estar aí adaptando na realidade aqui do nosso jogo. E eu não poderia deixar de pensar também numa possível implementação aí do Payload aqui no PUBG de PC, no PUBG Steam. Pra quem não conhece o Payload, é um modo aí alternativo do PUBG Mobile, onde você pode estar jogando com helicópteros, controlar helicópteros, controlar novos veículos, né, anfíbios que atiram fogo, blindados, né, e várias possibilidades aí também que eu realmente aqui, são tantas, galera, que eu não consigo nem lembrar, tá? Tem drone, tem lança-granadas, mísseis teleguiados, então, eu acredito que eles possam estar fazendo algo parecido aqui também no PUBG, assim, né, no ano de 2021. Porque eu acho muito improvável que eles implementem isso tudo logo de uma vez no modo tradicional, tá? No MM e também aí no modo ranqueado. Com certeza eles farão alguns testes, vão ver como que a comunidade vai reagir, né, e como que esses novos veículos vão ser implementados ao jogo. E aí sim, depois de bastante teste, eles vão possivelmente aí estar liberando isso pra gente estar jogando no modo tradicional, beleza? O que vocês acharam? Coloca meus comentários aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, peço que você não se esqueça de se inscrever, verifique se você é inscrito aqui do canal, tá? E não se esqueça de deixar o seu like, ative o sininho, valeu, falou, até mais, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.